Boa tarde, Eruan. Boa tarde a todos. Nosso giro policial, a polícia militar realizou a condução de um homem por tentativa de assalto. Este crime aconteceu na Avenida 1º de Maio, próximo à Câmara de Dirigentes Logistas. A vítima estava passando quando o homem anunciou um assalto, utilizando um gargalo de garrafa de cerveja, ameaçando a vítima com este objeto cortante. A polícia foi acionada para o local e fez a condução de José Wilson da Conceição Neto. É este aí que está na telinha do programa Balança Codó, que foi conduzido por tentativa de assalto. Estava com este objeto cortante ameaçando a vítima, pedindo aí seus pertences. Ele foi apresentado na 4ª Delegacia de Polícia Civil, após ter sido pego por populares e entregue à polícia militar, que realizou a condução. É com você de volta no estúdio, Eruan.